Aqui estreias o que crias, onde espejas autorias, espelhas euforias e arrepias com o que a veia fez. É onde queimas calorias e revelas partilhas, mas é em chelas que tu brilhas, ao vivo, pela primeira vez. Boa trabalho! T4, Nair, Valete, ação! Hoje eu quero estar bem, sem pensar em tudo que descer, ou fazer o que covar. Então faz o que te faz bem, deixa o resto acontecer. Se for fazer, faço sem pressa, sem dar um braço a torcer, nem ser. Quem tu queres ver não vou ser, paz na cabeça. Hoje o meu foco é viver e deixar acontecer. Hoje é para chilar, man. Dramas e problemas hoje, na, na, não penses nisso. É para relaxar, man. Todo esse stress hoje, na, na, não penses nisso. Hoje é para relaxar, man. Todo esse stress hoje, na, na, não penses nisso. César, César, orquê de César, traz a rima copseca, acerta na rima cega, na deseta e etc. Traz as barras azaradas, eu trago as aparadas, cataratas das arabes, bro. O teu rap é tibaria, o meu é a livraria, vira-se de Maria. Let's go! Cresci com um rap icónico, desde checknotories até tecnotronic. Podia fluir até em cururu. Rap duro da street, subi, faz tu, tu, tu. A.k.a. o guru. Como o Plutónio é o A.k.a. do do do. No meio de rapaziada, eu já era demasiado para parafraseado, vira-se. Puro rap associado, passei de subiado, um dos mais assediados. Hoje é para chillar, man. Dramas e problemas hoje, na, na, não penses nisso. É para relaxar, man. Todo esse stress hoje, na, na, não penses nisso. Hoje é para chillar, man. Dramas e problemas hoje, na, na, não penses nisso. É para relaxar, man. Todo esse stress hoje, na, na, não penses nisso. Oh, não, não penses nisso. Tô sem drama, sem problemas, tô sem compromisso. Hoje eu só quero tá bem. Nair. Oh, não, não penses nisso. Tô sem drama, sem problemas, tô sem compromisso. Hoje eu só quero tá bem.